Choseiros, bom dia! Esse é meu primeiro vlog, então vocês assistam ele com carinho, que eu comecei a correr depois que eu tive a Manuzinha então, por gentileza, assistam, deixe seu like mas antes, se vocês assistiram, eu queria dar essa dica aqui todo mundo do Chua vai fazer a corrida e caminhada contra o câncer de mama vai ser dia 30 de setembro então você, por gentileza, se você quiser participar você entra aqui no link que a gente vai deixar aqui embaixo você se inscreva porque vai ter corrida de 5 e 10 quilômetros, que a gente vai fazer e vai ter caminhada também de 3 quilômetros então não é desculpa, se você não sabe correr ainda, não tem fôlego não tem problema, você pode correr 3 quilômetros e como a gente é muito legal, o que vai acontecer? nós vamos dar 6, 6 inscrições pra vocês então assim, na verdade, são 3 choseiros que vão poder levar um acompanhante então eu já vou dizer, vai ter uma foto que vai sair hoje hoje, quinta-feira, dia 23 de agosto vai ser essa foto então você deixa lá seu comentário você, seu amigo, tem que seguir todo mundo do Chua e o Chua também e escrever a frase, porque você ama ser choseiro? ou porque você é choseiro? porque você é choseiro fala alguma coisa que prove pra gente que você é choseiro prove pra gente que você é choseiro as suas melhores 3 respostas vão levar as 3 inscrições com mais um acompanhante, beleza? então é isso, vem com a gente é uma causa nobre e a gente tá junto e é isso, assistam meu vlog beijo vai! olá, choseiros! sim, vai começar o desafio da Gabi vocês estão na minha casinha peço desculpa pela iluminação não sei se está bom mas vai começar esse quadro muito legal em que eu vou praticamente morrer Guilherme? eu vou morrer? não vou porque eu tô ótima eu tô ótima, gente eu tô ótima é... desafio da Gabi tô colocando meu tênis, tá? por isso que... hello tênis desafio da Gabi vai ser hoje é dia 22 de maio dia 1º de julho eu vou ter que correr 5km sendo que eu não consigo correr mais que 10 minutos seguidos na esteira tá? essa é a minha situação atual relembrando que eu estava grávida era uma gravidez de risco eu não podia fazer exercício estava tomando cortisona então assim... tá o caos na minha vida e já faz 2 meses e meio que a menina mais linda da casa nasceu então assim... tá uma bosta real encantou uma bosta mas é isso tô fazendo esse rolê aí quem quiser acompanhar, acompanhe vou pedir dicas vou pedir socorro pra um monte de gente porque né... meu joelho já dói meu pé também dói não sou mais jovem e é isso a gente vai se matar me acompanhe vocês vão ver aqui muita coisa da minha casa também acho que meu cachorro tá sendo também filmado esse é o Nero e a Luna que também é outra rainha da casa depois da minha pessoa então tá bom Oi gente, bom dia tá fio pra caramba tô indo agora de manhã na academia correr o que é uma merda porque eu tenho uma criança de 3 meses em casa né que acordou 4 horas da manhã e tô assim... é alegria ninguém dormiu quer dizer... o marido tá dormindo agora mas é isso vou ver se eu tenho alguma coisa da academia correndo e vou parar que eu tô meio de vergonha são 15 para as 8 da manhã é... a minha série que eu faço é assim eu vou correr 5 km hoje então eu corro direto 1 km outro km eu faço... eu dou um pico de 1 minuto de descanso aí outro km eu corro e assim por diante vai dar 5 km porque eu não consigo ainda correr tudo nem andar direito tô andando já tô cansando então é isso gente Oi a gente tá indo pro... pediatra eu ia falar mesmo Juro por Deus porque a gente tem cachorro é porque a gente tem cachorro então tá bom por isso que eu fui na academia de manhã então vou colocar vocês aí no meu rolê da família e mostrar peraí olha que linda ui 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 tá um frio da porra Manuela tá com 56 cm e 4 kg e 600 eu sei que não é uma informação assim pertinente a um vlog de esporte mas é minha filha né oi Guilherme fala aí pro meu vlog oi seu vlog tô eu aqui ó de motorista isso aí meu uber particular tá vendo ó olha como é que a gente anda agora Guilherme fala pra eles que eu vou conseguir correr 5 km no dia 1º de julho bom Gabriela quando voltou a correr corria um minuto e andava um minuto não vamos contar não vamos contar essas coisas num ritmo num pace de sei lá cada quilômetro a 10 minutos na corrida tá não me zoa não zoa tem gente não tô zoando tô falando a verdade mas agora já tá muito melhor ela já corre um quilômetro direto em 7 minutos daí ela piques ela achou que ela não ia conseguir mas ela vai conseguir tá obrigada eu acho que vai e depois ela vai pra 10 km gente 9 9 a próxima corrida em agosto em agosto eu vou morrer essa mas beleza vai conseguir não sei nem que dia é hoje que dia é hoje? 30? daqueles dias que eu não queria tá fazendo nada porque a noite foi tensa minha filha acordou 5 horas da manhã e não queria mais dormir e é foda porque as vezes não tenho vontade de fazer nada são 5 horas da tarde não sei nem que horas são e aí todo começo de semana acho que essa segunda semana né então esse vlog tá uma merda mas aqui não tem muito o que fazer né tipo eu tô indo na academia correr tipo não tô fazendo nada de interessante mas essa semana a minha meta é que eu tenho que correr correr não né tipo entre correr e andar 5 km todos os dias aí eu já fiz segunda e terça hoje é quarta e hoje eu quero então escuta ela hoje eu gostaria de ficar sem fazer nada deitada olhando pro teto mas não né mas não né porque a gente se predispôs a fazer isso aqui então o que que eu não vou mostrar aqui o meu peso e não é porque eu tenho perguntei pra mostrar meu peso porque tipo foda-se eu não tenho mesmo mas é existem meninas que assistem isso né ou até meninos também acho uma mensagem legal pros meninos e e não importa entendeu tipo quanto você pesa importa você se sentir bem né importa você fazer exercício importa você se mexer entendeu ó vem aqui ela mas vem aqui pertinho não meu look mas vem aqui pertinho primeiro assento ó gente oi 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 meu amor você tava chorando só um pouquinho queria colo você queria colo queria a gente dar colo isso é uma câmera filha oi então é isso mamãe tá indo então vai coragem olha eu tenho que dar graça a Deus que eu tenho o Guilherme na minha vida porque ele me incentiva né amor sempre para a academia caralho não é com mais carinho mas ele fala assim foi né então vai vai que a parte mais difícil é sair de casa e é verdade a parte mais difícil é sair daqui depois que você sai você tá na rua você vai lá e faz porque você já tá puta né você vai lá e faz mas o que eu tava falando é que eu não vou pesar porque tipo não é isso o intuito entendeu tem meninas assistindo e daí fica uma parada muito nossa senhora de peso de estética e tipo foda-se entendeu tipo foda-se o que as pessoas acham do seu peso o importante é você se sentir bem e é isso então vou lá correr mais 5k correr quero dizer andar porque não tenho condições então tá até mais 3km seguidos e vamos ver se eu consigo ir até o fim falhei falhei loucamente mas tá bom corri 3,5km seguidos vou andar um pouquinho e vou fazer tiro agora até completar por 5km por 5km é isso é isso mais um dia check é nóis estamos fazendo vou aproveitar que eu tô aqui jogando jogando e péssimo vai mostra mostra sua habilidade tá bom mais uma vez eu quase assistência vai pelo amor de Deus eu senti de primeira outra vez eu tava sentando muito eu tava gravando eu tô nervoso vai ler não quero mais não quero mais só pra gente fingir mentira que isso caramba vai pêssão pelo amor de Deus por favor por favor vai é agora tá bom mas não é agora é na próxima tá bom existe uma coisa chamada edição edição aqui não sabe ó vai pêssão tá bom mas que porra é essa velho ô tô indignado mano caso 48 vamo lá é agora de primeira meu irmão de primeira foda foda a gente é muito bom a gente acerta tudo de primeira de primeira mano puta que pariu de primeira gostaria que vocês olhassem a nossa testa não sei se dá pra ver de primeira ok vocês vão ver depois olá Marilene olá Marilene olá Marilene vim pra São Paulo só pra conhecer a Nunu é o resto foda resta over é palavras de incentivo para minha pessoa que vai correr 5km dia 1º de julho vai coragem tá frio puta você tá chovendo se tiver chovendo se tiver 5km ainda bem que não sou eu que vou correr 5km coragem coragem conflou frouxo 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 ai olha ai mentira moleza cala a boca to falando em quantos minutos 28 ca a boca você corre para caralho eu tenho historinha de running sabia uma hora eu te conto não perai tem esse vlog para isso vai é mas que é longa então tá bom se você tiver então tá bom Sério, o running fez muita parte da minha vida, juro pra você. Tem um período que eu não podia jogar basquete, cara. Eu não tinha errado. A gente vai correr, então. A gente vai fazer um desafio de correr. Fechou. Demorou, demorou. Mentira, não vamos, não. Não, vai ser! Vamos ter totinho. A gente corre cinco, faz cinquenta abdominais, cinquenta bolas de três e corre mais dois. Cinquenta bolas de três? Ah, sei lá. Eu não vou meter nenhuma. Então tá bom. Beijo, tchau. É isso. Tchau. Beijo mais. Bom dia, chegou o grande dia. São sete e cinco da manhã. Já tô aqui, já peguei meu chipzinho, que você põe no pé. Já tô com meu numerozinho e minha largada é sete e quarenta, porque eu sou o último pelotão. Então tô aqui sentada, esperando a Carol chegar. Tô de boa. Deveria tá aquecendo? Acho que deveria. Deveria tá alongando? Acho que deveria, mas tudo bem. Existe vida às seis horas da manhã, cara. Já tô aqui preparada. Minha largada é sete e quarenta. Tem um monte de gente. Tô confiante. Minha missão é começar e chegar correndo. Vamos ver o que que vai acontecer. É o mesmo? Carolina acordou seis horas da manhã. Carol, faz uma docinha animada. Vamos filmar. É isso, gente. Tô nervosa. Vamos. Vai começar. Já começou. É nóis. Agora a gente fica num chiqueirinho. Vai ser louco. Daqui a pouco eu volto. Tem que passar aqui o chiqueirinho. Tem uma galera chegando já. Deve ser a dos cinco já. Gente, ô Jesus Cristo. Falar um negócio pra você. Se a sua preocupação é tempo, não dá pra correr, não. Olha o tanto de gente que tem atrás de mim. E na minha frente. Complicado. Você tem que ficar desviando das pessoas que tão andando. Você é ultrapassada por crianças. Por idosos. Isso tem que ter muita noção de direção. E no sentido de não bater nas pessoas. Porque você mudou de lugar e tem alguém atrás de você. Eu vou subir uma ponte. Muito íngreme. Mano. Tô fudida. No sol. Para eles desçam. Vem volta. Vamos lá. Achei. Achei você. Vamos lá. E aí? Deixa eu ver. Vai vaga vaga. Teve alguém que gritou chuá. Vai chuá. Foi legal. Terminei correndo. Que era minha missão. Eu não sei o tempo. Porque eu não tinha relógio. Não tinha nada. Mas é muita gente. Não dá. Carol, eu subi aquele de adulto. Você. Porque você vai e desce e você tem que voltar. Mas é isso. Bora para a próxima 9K. Vamos encerrar esse blog então com essa. É isso aí. 9K. Obrigado. Todo mundo que trouxeram mandou mensagem. Dia 5 de agosto é a próxima 9K. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve nas suas redes sociais. Um beijo. É nóis. Então, Bianca rica. Tem maçã que é mais caralho. Peraí. Essa abusada que correu 10. Ótimo. Não tem nem nada. Tá maquiada. Olha. Não nada. Nem suada. Eu corri assim que eu tô só o pó. Tranquila. 10K em 32 minutos. Você jura por Deus? Eu acho que não. Ah, bom. Quantos minutos? Você sabe? 56 minutos. Caralho. De boa? De boa. 56 minutos de boa. Com fácil de plantar. Com fácil de plantar. Qual que é o seu ritmo? O ritmo foi de 5 e 36. Não. Não. O seu ritmo é bom. Bom, bom, bom. É isso? É. Não. Meu ritmo é menor. Dá pra fazer 5 e 20. Olha só. É a minha meta. Então, beleza. Quem sabe... Minha meta é 5K. Você faz em 20 minutos? Não tá. É a primeira coisa de rua. Eu tava com a liceira. É a primeira daqui a esses 3 meses. 3 meses. Todo domingo. 9 e meia da manhã. Sai meu grupo que é pro restaurant. Que é um participante da Digas World. E sai na Paulista. E assim. É pra iniciantes. São 3 e 5K. Se a pessoa quer... O primeiro passo. Sai do sofá. Tipo... Eu quero... Eu vou andar. Tô cansada. Eu vou caminhar com você. Ah, então tá bom. Então é isso que eu tô falando. Eu vou com você. Se for 9. Se você sentir que tá cansada. Você vai comigo. Não se importa, eu vou com você. Então tá bom, é nóis. Fechou? Então fechou. Eu vou. Não posso, mas eu vou. É, se você puder. Pelo amor de Deus. Melhor você correr. Não tá. Aqui eu coloco gelo. Aqui eu coloco gelo.